Olá meus amores, tudo bem com vocês? Voltei para mais uma vídeo aula do canal Moda Pet da Uri, onde você aprende a modelar e acosturar roupinhas pet comigo. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreva, vem fazer parte dessa grande família que está crescendo cada dia mais e mais. Hoje vou te ensinar a fazer um macacãozinho super lindo, muito charmosinho. Hoje vou te ensinar a primeira costura. Logo em seguida estarei te ensinando a modelagem do passo a passo desse macacãozinho. Se você não é inscrito, se inscreva, já deixa aqui no seu joinha para ajudar na divulgação do canal. E hoje quero agradecer a todos, todos que com muito carinho mandaram lindas mensagens para mim, me parabenizando pelo meu aniversário que foi ontem, dia 9 de agosto. Quero agradecer muito, porque vocês lembraram de mim, porque eu faço parte da vida de vocês, mesmo de longe estou fazendo parte da vida de vocês. Muitíssimo obrigado, senhor de coração. Fiquei emocionada ontem com tantas homenagens lindas, ó. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Saiba que nunca vou esquecer disso, que foi homenagens lindas, maravilhosas. Então, quer aprender? Mudando de assunto? Vem comigo! Bom, gente, aqui ó, o bolso eu cortei duas vezes. Aqui é um tecido de tricoline, de ocultão, e esse vermelho é um tectel. O bolso eu cortei duas vezes, o acabamento do bolso também duas vezes. Aqui vai vir essa tirinha aqui em volta do bolso, duas vezes. Esse aqui é o viés que vamos passar em volta do rabinho. Ele é de 5 centímetros. Eu cortei a medida que passa em volta do rabinho. A parte da frente é o seguinte, aqui ó, esse aqui é o acabamento da gola, cortei duas vezes, e duas vezes a frente. O shimanko duas vezes, a manga duas vezes, e aqui é um pedacinho de tecido para fazer um lacinho. Vamos lá costurar. Primeiro de tudo, o que que eu fiz? Eu peguei o viés, aquele viés passar em volta do rabinho, coloquei o elástico, ó, na overlock, e agora vou para espontá-lo aqui. Passar uma reta. Esticadinho, aí ó, olha só. Reservo ele, certo? Aí o que que eu fiz? Peguei a manguinha, passei o viés de algodão. Aí eu vou marcar o meio da minha manguinha, com a unha mesmo, e vou fazer, olha só. Um grapeadinho, dois grapeadinhos de um lado e dois do outro, de apenas um meio centímetro cada. Vai ficar bem leve. Vai ficar assim, certo? Reservo ele. Fiz o que? O meu lacinho. Costurei em volta e amarrei ao meio. Peguei, passei a overlock em volta do acabamento da parte da frente, Certo? Já fiz o acabamento. Vou deixar aqui reservado. Aí bem, vamos fazer o que? O bolso. Vamos pegar o bolsinho, pegar o biezinho de passar em volta do bolso, o acabamento da lateral do bolsinho, e vamos posturar aqui em volta. Devagarinho. Olha só, você deixa a parte do biezinho solta, e você vai esticando, com o dedinho aqui, com o dedinho aqui, a parte do bolsinho. Olha só, vai firmando, não é nem esticando, é firmando. Toda a parte. E devagarinho, não pode fazer rápido, não tenha pressa. Olha só. Misturou. Misturou. Ficou assim. Aí você vai vir o que? Prés-pontando o seu bolsinho. Por essa parte aqui, a sozinha, por cima. Dá o retrocesso. Você vem virando a parte de baixo toda para o lado de dentro, e vai pré-pontando. Sempre gosto de deixar um excesso aqui, porque nunca se sabe, né, se vai precisar ou não. Cortei. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar o acabamento do bolso, vou dobrá-lo, e posturar aqui em cima, de fora a fora. Passar somente uma reta. Mas antes, se esquecendo, o meinho do bolso tá marcado, você marca o meinho do bolso, e faça um leve grapeadinho também, ó, só de meio centímetro. Para cá, e para lá, certo? Dá a costuradinha. Aí sim, você vem passando o acabamento do bolso, a parte de cima. O acabamento fica assim, olha só. Aqui, ficou dessa forma. Se você quiser passar ao verloque, tudo bem. Mas, se não, não tem problema, porque ela vai ficar por dentro. Você vem pré-pontando o pré-ponto fininho, por cima do lado vermelho. Depois que você pré-pontou, aí vamos colocar o bolso. Aqui está o segredo do bolso. E o que que eu fiz? Eu peguei o bolso, refiz ele, tirando meio centímetro da costura, da lateral, diminuir. Vou pegar ele, vou centralizar ele aqui, fazer minha marcação no meio. Vou centralizar o meu bolsinho aqui, mas antes eu tenho que fazer o mesmo grapeado. Diminuir o grapeado do meio, que é esse grapeadinho aqui, certo? Aí vou colocar ele aqui, certinho. E vou fazer o seguinte, vou riscar em volta a minha caneta. Vou aqui, ó, dobrar, vou costurar aqui, ó. Vou dobrar apenas esse pouquinho aqui, para costurar em cima, onde eu risquei com a caneta. Faço o meu processo, e venho toprando, costurando. E o seguinte, vai firmando, igual você firmou o bolso, você vai firmando a parte da roupinha, para poder grudar o bolso. Se não, ele vai ficar torto, vai ficar uma parte lá em cima, a outra lá embaixo, não dá certo. Ele tem que bater certinho. É lentamente, não precisa ter que bater essa, porque senão nunca dá certo. Coloquei certinho. E aí, o que que acontece? Você vai pegar aqui, ó. Assim. Põe aqui, depois você vai dobrar ele, para ficar bonitinho. Você vai pegar essa lateralzinha aqui, e vai dobrar ela assim. Dobrou. Faço uma leve costura por cima. O outro lado também, dobra para fora, e costura. Olha só como que fica. Faço o acabamento certinho, bonitinho. E não vai ter perigo de dar errado. Aí, o que que vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Colocar o shimanko. Aqui, você vai dobrar o meio. Fazer a marcação. Vai vir aqui, ó. Um pra cá, outro pra lá. Mas, você mede aqui o seu shimanko. Para ver se vai dar certinho. Tem que dar. Colocar pra ficar o mesmo tamanho. De um lado. E do outro. Depois que fez isso, você vai pegar, olha só. Coloca e por baixo, virado a parte da agola pra baixo. Coloque aqui. E o outro por cima. Vamos costurar. Feito isso, vai ficar assim. Você vai abrir e vai vir pra espontânea. Olha só. Arruma direitinho pra não ficar muito. Você vê que ele tá espontando. Com o macacãozinho aberto, você já pega o seu lacinho. Vai centrar, olha só, bem no meio. Vai costurar. Se tiver uma mantinha de trás, você já pode colocar aqui em cima. Já tá ficando, olha só. Bonitinho. Agora, vamos colocar a manga, a parte da frente. E vai ser o seguinte. Você tem que colocar o ombro. E vamos costurar assim. Dobrou, dobrou, dobrou. Se não quiser, só passa o verloque aqui e dobra. Você vira ele. E vamos fazer o acabamento. Você vai vir aqui, ó. Começando fazendo a barra, dobrando. E dobrando. Dobrou a barra. Dobrou assim, ó. Quadradinho. E vai subindo. Dobrou a pontinha. Agora, vem organizando a frente. Vai ficar assim. Certo? Aí, você passa isso do outro lado também. Aí, você aproveita e coloca aqui, ó. Ombrenho com ombrenho. Pegou, coloca pelo direito com o direito. E vai pegar essa parte aqui, olha só. E fazer assim. Para que o ombro fique impetido. Você vai deixar sobrar um centímetro da parte da gola. Meio centímetro, que é pra costura da parte das costas. E vai vir aqui, olha só. Que legal que ficou. Dei os ombros, né. Aqui por aberto. Certo? Então, vamos pegar pela cava. Você vai virar. Vai encontrar aqui o outro ombro. Para poder vir costurando. Seu cuidado para não pegar o tecido de dentro. Principalmente, os dois tecidos das costas. Faço o press ponto. E venho, olha só. Virando. Para poder costurar. Para ficar embutida a costura. Ficou assim. Você vem. Pega sua tesourinha. Faça uns leves piques. Para poder virar. Ficou. Embutidinho. Olha só. Você pega sua maquininha e vem costurando assim. Fez ponto larguinho. E vai costurar ela aqui em volta. Olha só. Esticando a parte do macacãozinho. Deixando a manguinha só. Firmando aqui. Vai dar uma manguinha. Vai dar certinho. Sobra um pedacinho de lá. Outra de cara. E a manguinha vai ficar altinha. Passa do outro lado também. Da mesma forma. Você vai esticando. Deixa um centímetro, meio centímetro lá. Mas vem esticando a parte aqui, ó. Da roupa. Não a manga. A manga você deixa ela limpa. Dá um processo. E sai. Pessoal. Vai ficar altinha. Aí você vai passar o berloque com o elástico na barra do macacãozinho. E vai fechar. Vai fazer o press ponto. Dá um processo. Já coloca inteiro para as duas partes. Olha só. Ficou assim. Vai fechar aqui a lateralzinha da perninha. Olha só. E aí você vai passar o berloque aqui nas perninhas. Em volta da cava. Depois que você passar em volta da cava. Aí você fecha a lateralzinha. Agora. O que faremos? Vamos colocar a parte do elástico em volta. Aqui é o viés. Aqui, ó. Da lateral. Deixei uma lateral aberta. E vou começar aqui, ó. Dessa lateral. Colocando assim. De ponta. Assim quer dizer. Isso aqui, ó. Vou logo arrancar a pontinha. Vai deixar assim. E o que eu vou fazer? Começando aqui da lateral. Onde eu parei com a frente. E venho costurando. Olha só. E vou passar o berloque em toda a volta. E assim ficou o nosso macacãozinho. Olha só. Finalizado. Passei em toda a volta. Passei o berloque. Aqui você vai colocar o botão ou velcro. A parte das costas. Ficou assim. Olha que gracinha. Olha a manguinha. Altinha. Que coisa linda. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês para o próximo vídeo. Super beijo. Tchau. Tchau.